Olá, você está no Descomplicando a Moda. Eu sou Maria Tereza Laudaris e aqui nós vamos conversar sobre história da moda, estilo, tendências. Espero que você já seja inscrito. Ainda não? Inscreva-se. Clique em todas, que assim você receberá nossa notificação tão logo saia um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre acessórios de sedução. Espero que vocês gostem. Bora descomplicar? A arte da sedução sempre está ligada a alguns objetos e esses objetos também fazem parte da história da moda. Isso não é de hoje ou de ontem, mas de há muito tempo atrás está ligado a vaidade e poder. Nos anos 20, que nós temos seguido aqui nessa série, se você ainda não viu essa série, vale a pena assistir os outros vídeos dessa série sobre os anos 20. Nos anos 20, nós teremos toda uma novidade que é a clientela feminina. E mulher gosta de jogar um charme. Vocês se lembram de filmes antigos que mostram assim, as mulheres com os leques? E aí tinha toda uma sinalização e uma forma de segurar para seduzir. Nos anos 20, nós teremos isso com o crescimento da indústria do tabaco e que não vai ser ainda um vício, mais um hábito. O cigarro, a cigarrilha, o charuto, a piteira. Nós teremos, inclusive, o rapé, mas um pouco menos. O rapé vai ficar lá mais para o final dos anos 10, final do século 19. Não vai ser tão habitual, porque chique mesmo vai ser você ter uma piteira. Uma piteira, não. Uma piteira, onde é que está isso aqui? Fume cigarette. Le fum cigarette vai ser este acessório que as altas joalherias vão cair matando em cima das mulheres. Gente, eu vou mostrar, dar assim um gostinho para vocês terem noção dessa maravilha que era essa época. Que, olha. Olha isso, gente. Enhambar, tartaruga, marfim, ouro, madripérola. Esses são os materiais que serão utilizados pelas joalherias para trabalhar esses novos acessórios. Porque eu não estou só falando da piteira. Também tinha a cigarreira. E também vai ter a minodier, que eu comento bem mais quando eu conto a história da Van Cleefen Arpels, que é um vídeo sensacional, uma história de amor. Agora, a minodier... A minodier, eu vou mostrar para vocês. Ela trazia dentro... Um espaço para você colocar o cigarro. Então, quando eu falo que não era ainda um vício, porque ainda não tinham todos esses estudos, e era uma coisa mesmo de signos, de simbologia, de sedução. Então, imagina uma mulher, vai, está lá no baile, abre isso aqui. Lógico, aqui devia ter um espelho, né? Vai dar uma olhada no espelho, pega um cigarro. Aí, algum senhor chega e acende o cigarro. E aí, começa uma conversa. Outra vai, chega... Gostou a piteira? E conversa? Então, todo esse gestual da época vai girar em torno da piteira, do cigarro, toda essa fala da minodier, que é outro acessório de sedução, porque aqui dentro, cabe quase tudo. Principalmente, o cigarro e a maquiagem, que falarei para vocês em um outro vídeo, na sequência, dos anos 20. Gente, mas vamos pensar seriamente. Se fumar caracteriza uma emancipação feminina, o que essas companhias de tabaco irão fazer? Comunicar com essa nova clientela, por meio de posters. Os posters agora serão direcionados para a mulher que fuma. E aí, um dos principais, em 1926, a propaganda de cigarros Chesterfield, que eu acho que existe até hoje, Chesterfield, né? Já anunciava soprar algum à minha maneira. Ou seja, aquele encontro com você mesma, porque vale lembrar que nessa época também existia muito aquele contato com si mesmo. Entra muito aquela história do conhecimento da mente, a psicanálise. Então, é toda essa linguagem de se descobrir. Se descobrir. Mulher emancipada que pode fazer as coisas. Olha a autoridade, olha o poder. lembra que Fitzgerald falou que eram as meninas de pobres meninas de Jade ou ricas meninas de Jade? Vai ser o Jade. Uma das, um dos materiais que serão usados também na fabricação dessas famosas Minodier pela pela alta joalheria. Eu separei aqui para mostrar para vocês uma, olha, Art Deco Egyptian Revival Coral Jade Enamel and Diamond. Então, o esmalte, o Jade, coral, vocês viram o exótico? Egyptian Revival. Ok? A transformação dos hábitos de consumo vão fazer com que tudo isso seja comunicado em especial. Então, com isso surgem novos posters. Quem vai assinar os posters? Os artistas da época que já tinham por si uma visão nova da gráfica que vai vai seguir toda a tendência de geometrização das linhas. Então, tudo meio que se comunica quando a gente conversa sobre moda e sociedade. O hábito de fumar e esses novos acessórios não vão só fazer parte do conjunto feminino de acessórios, mas também do conjunto masculino de acessórios. Eu estou aqui com uma cigarreira masculina olha como ela era fina que dava para colocar no bolso interno do blazer ou no bolso da frente de um paletó quando abria você colocava os cigarros. Olha, tem toda uma parte tecnológica de fabricação e também um couro nobre da época que foi nessa época que os acessórios começaram a usar os chamados couros nobres ou exóticos. Nesse caso aqui o crocodilo. Bom, acessórios. Você gosta de acessórios? Hoje nós falamos sobre piteiras, cigarreiras e minorières. Você gostou? Não se esqueça de dar like. Se quiser apoiar nosso canal faça parte do clube de canais. Seja membro. Eu conto com vocês. Um beijo. E Legenda Adriana Zanotto